Só você, meu violão Por você, meu violão Ao amor renunciei E a causa desta renúncia Hoje eu lhe contarei Aquela mulher que um dia Sinceramente eu amei Por você, meu violão Dela me separei Porque quem eu tanto amava Não soube me compreender De você sentiu ciúmes E me mandou escolher Colocou-me num dilema Difícil de resolver Preferi ficar sem ela Do que viver sem você Eu penso comigo mesmo Meu querido violão Que sob sua madeira Também pulsa o coração Nas horas que me acompanha Chorar nesta solidão Vai doer tanto comigo Meus soluços de paixão